olá manoides olha só onde estamos centro de convenções na praia de ponta negra natal rio grande do norte aqui para o gol rn lá dentro tem muita coisa e o mais legal pra gente do canal de lab robótica o evento de robótica vamos lá dar uma olhada é legal que fizeram esqueminha de avenidas aqui as placas identificando os locais até para identificar também os estandes tem uma pinha que vem junto com a bolsa também aqui é a principal é a avenida gol rn2023 tem um robô seguindo a gente aqui a gente passou agora pela avenida principal onde tem foguetes planetas e robô eu quero ver quero estar lá E aqui nas laterais também, tanto de um lado quanto do outro, tem as palestras também. Eu acabei de encontrar um amigo ali. E vamos dar uma olhada por aí. Deixa eu voltar aqui na avenida principal que eu encontrei ali os robôs. Umas crianças brincando ali. Os meninos estão brincando aqui com os robôs de Lego no estande da LR Robótica da minha amiga. Se apresenta aqui. Olá pessoal, me chamo Luciana Raposo, sou diretora da Academia de Robótica. Academia de Robótica, minha empresa que atua na área da educação, por meio da promoção de novas tecnologias na Avenida Escolar. E estamos hoje em AIM, escolas particulares e no município também. E a gente está amando a experiência aqui no URM. Está lotado, a gente está gostando muito. E as crianças também, como vocês podem ver. Luciana já está até com a voz rouca de tanto falar. Muita gente passando por aqui? Muita gente. Ano passado eu participei do Gol R&N. Não tinha nem a metade de gente que está tendo hoje. Está muito legal. Muitos coletivos bacanas. A gente está adorando. O que a criançada tem gostado de ver aí? Ah, eles adoram programar os robôs de Lego. Adoram também a parte da bobina de Tesla, que a gente colocou aqui também. E estão aqui, adoram. Show! Obrigado, Luciana, pelas palavras. Até daqui a pouco. Bora seguindo. Agora vamos direto lá para o espaço da robótica. É lá do outro lado. Para a gente chegar lá na partida robótica, eu vou pegar um atalhozinho por aqui. Passar entre as palestras. Pessoal, bastante gente ali. E aí o que é que acontece? O espaço da robótica fica lá no pavilhão de baixo. A gente tem que ir lá no cantinho lá, pegar uma entradinha e descer. A entrada do evento geral é lá, a entrada do Gol. O evento de robótica é lá no cantinho. Então vamos embora. Aqui, a entrada é por aqui. Lá é a entrada do Gol. A entrada geral do evento. Aqui, a entrada para os outros espaços onde tem também o evento de robótica. Nessa parte aqui, tem algumas coisas de carros elétricos, motos elétricas também. Dá para mostrar um pouco aqui para vocês. A gente segue. Temos aqui o hub de aceleradoras. Avenida dos Investimentos e Praça das Rodadas. Tem o pessoal ali por trás. Nas mesinhas também. Eu já encontrei mais alguns colegas por aqui também. E a gente segue andando, descendo escadas, em busca da robótica. Espaço Kids aqui. Massa. Lá na frente. E a gente continua. É aqui que a gente vai entrar, mas vamos dar uma olhada ali no mar. E que vir aqui, não dá uma olhada ali na frente, no mar, no marzão. Dá para ver talvez ali o Morro do Careca. Olá, olá, olá. Tudo bem, vocês? Pega na praia. Entrando aqui nesse setor, a primeira parte que a gente vê aqui é de games. Tem uma galerinha jogando talvez lá no final. Pessoal assistindo aqui. Transmissão. Vamos ver. A sala Alain Wonder contra Júlio Guira. Ah, não, lol. Pelo amor de Deus. De volta. Aqui aparentemente está rolando a oficina de games, de desenvolvimento de jogos. E pegando um atalho, finalmente a gente chega com robótica. Olá, eu sou a Kinara, professora da UFESA. Sou coordenadora do evento do Encontro de Robótica e Inovação do Rio Grande do Norte. Nesse ano, a gente está com a nossa terceira edição. A primeira edição foi lá na UFESA Campos Angicos. E a segunda e a terceira, ela veio aqui para Natal. Hoje a gente está aqui juntamente com a parceria com o Gol RN, sendo um dos co-realizadores desse evento tão grandioso de inovação no estado do Rio Grande do Norte. O Encontro de Robótica e Inovação aqui dentro do Gol RN, nesse ano de 2023, trouxe uma visibilidade muito grande para o nosso evento. A gente teve a participação de um grande número de pessoas participando das atividades que a gente desenvolveu aqui no encontro, nessa terceira edição. Nós tivemos palestras, painéis temáticos com professores de diversas universidades, o FESA, o FRN, o ERN, IFRN, Escola Agrícola de Juniaí, professores que são entusiastas e trabalham com a robótica educacional há um grande tempo. E eles vieram aqui partilhar suas experiências de sucesso, de êxito, com os alunos no processo de ensino-aprendizagem. Nós falamos de formação de professores, nós falamos de práticas com robótica educacional, trouxemos discussões sobre a base nacional comum curricular para o ensino da computação na educação básica e como a robótica está atrelada a esse fazer, a esse fazer, a esse conhecimento de computação para alunos da educação infantil até o ensino médio. Então acho que o encontro é um espaço mesmo de se encontrar, de trocar experiências de forma lúdica, de forma alegre e assim estabelecer contatos, network e engrandecer, fortalecer a área da robótica educacional no nosso estado. São estereótipos que foram criados, mas que se a gente também não dobrar na forma de se comunicar com essa comunidade, a gente não consegue transposar isso para essa segurança. Se o seu filho está na escola e ele não interage, ele não lida com alguma coisa de errado. Olá, sou Aquiles Burlamac, sou um dos coordenadores do encontro de robótica e inovação. Além da coordenação do evento, estou trazendo aqui como professor orientador e coordenador projetos lá da UFRN, um deles é o Collabeduc, que é o desenvolvimento de jogos colaborativos para educação, jogos sérios alinhados à BNCC. Outro é o projeto URA, um robô por aluno, que o objetivo é fazer um kit de robótica de baixíssimo custo para as escolas públicas. E também temos aqui o projeto 10 Dimensões, que é um projeto que une arte e tecnologia. Na ocasião a gente trouxe um baile de robôs, onde pessoas e robôs interagiram aqui durante a nossa amostra de robótica. Então o evento cresceu, ele expandiu, ele sai da UFRN, ele nasce na UFESA, sai da UFRN e chega agora ao GRN, aqui uma parceria com o SEBRAE. Então ampliando, é um evento que tem mais de 11 mil participantes. Então a gente consegue aqui nesse ambiente poder dar visibilidade a todos esses projetos, não só os da UFRN, mas de toda a comunidade do encontro, que incluem aí todas as universidades do Estado. Então aqui você vai ter projetos do SESI, vai ter projetos da UERN, projetos da UFESA, de escolas, de centros, até de atendimento ao surdo, Mossoróvel esteve presente, do Estado e municípios também de Natal. Então diversos projetos aqui com a visibilidade que merece, que o público merece conhecer e interagir com tudo isso, que é a parte mais interessante da amostra. Você poder realmente, os visitantes poderem realmente tocar e interagir com os projetos. E isso servir de feedback para quem está expondo, para melhorar ainda mais para os próximos anos. Meu nome é Anderson, a satisfação de estar aqui hoje nesse encontro de robótica e inovação dentro do GolRN. Espero que seja o primeiro de muitos, junto, nessa parceria. E assim, a gente veio trazer para vocês aqui um pouco dessa nossa experiência, dessa nossa vivência no dia a dia, em sala de aula e nas competições, o que a robótica tem contribuído, quem tem trazido para a nossa instituição. Hoje é um carro-chefe, nós somos uma escola que tem a tecnologia como um dos aliados nesse processo de ensino-aprendizagem, apesar de termos que brigar muitas vezes com a própria tecnologia. Hoje o ambiente virtual é um ambiente que atrai muitos jovens, mas se a gente não conseguir direcioná-los para o caminho correto, a gente acaba perdendo o foco no que a gente está tentando levar para eles. Então, só para situar vocês, esse aqui é o Encontro de Robótica e Inovação, aqui do RN. É um evento que acontecia, a parte dessa vez está acontecendo junto com o evento GolRN do SEBRAE. E aqui é onde tem a parte das palestras, muitas palestras de robótica educacional, inovação, tecnologias educacionais, junto a essas coisas aqui. E tem lá do outro lado também, onde eu vou mostrar um pouco mais aqui para vocês a parte de mostra. Tem alguns projetos, projetos inclusive de grupos que eu já participei também. Vamos lá dar uma olhada. Gente, é o seguinte, eu vou fazer um exercício, uma dinâmica aqui muito legal, e eu peço que vocês, quem estiver animado para participar também, venham fazer um círculo aqui, uma roda grande junto com esses robôs. Vocês podem vir. Vamos dançar aqui bem muito, para a gente se divertir, tá? Esquerda, volta. Direita, volta. Esquerda, volta. Aí agora eu vou junto com ele, pode ser? Vamos lá! Vai, Aquiles! Aquele robô está te imitando ali, ó. A gente fala de robótica, mas a interação entre nós, humanos, é essencial para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, para as nossas relações, e vamos curtir o resto das atividades do Encontro. Obrigada, pessoal! Lembra daquele robôzinho ali que a gente viu? O camarada aqui vai explicar para a gente como é teu nome. Oi, meu nome é Alan Dionísio, faço parte do projeto Baile dos Robôs, do grupo 10 Dimensões. Diversas pessoas vieram interagir com o nosso stand, conhecendo o projeto. A apresentação consistiu de uma roda de interação com as pessoas, uma roda de dança entre o humano, nesse caso as pessoas que estavam presentes, e os robôs que realizaram as coreografias também, de forma simultânea ali, como se fosse de fato um baile dos robôs. Que massa! E eu vi que tem uma certa interação também entre os robôs. Como é que funciona isso? Eles são independentes? Eles funcionam em conjunto? Os robôs funcionam em conjunto, porque eles se conectam em uma rede local, e a programação que chega neles, a partir do nosso celular, entra pela rede e se conecta em cada um dos robôs, que nós mandamos realizarem coreografias, e todos realizam a coreografia simultaneamente. O robôzinho está aqui andando no meio da cidade para explicar um pouquinho mais para a gente. Como é teu nome? Olá! Eu me chamo Emily, sou monitora do URA, que é um robô por aluno, uma extensão da UFRN, e estamos hoje aqui participando do Goal RN, e trouxemos um pouco do URA para vocês conhecerem. Show! O que é que tem do URA por aqui? Então, hoje temos o nosso stand lá atrás, como vocês podem ver, e temos inicialmente uma explicação básica sobre o que é o URA, como nós trabalhamos, e uma oficina de montagens de como montar o robô para você já ter a prática nas mãos. Depois, a gente estava fazendo algumas oficinas sobre Arduino básico intermediário para você saber o básico sobre programação e como montar os seus primeiros projetos utilizando o Blink, e como usar o Blink fazendo outras coisas. Para quem não conhece, o Blink é como ligar um LED utilizando a programação, e estávamos utilizando o C++ e Arduino, e depois, como você utilizaria o Blink em outros projetos. Então, lançamos o desafio, que era para fazer um semáforo. Hoje, viemos com a ideia nova, que foi trazer a pista aqui embaixo, como vocês já viram, que é quem fizer a pista em menos tempo nos nossos circuitos, que são dois no momento, ganha os nossos kits. Que massa! Lá na bancada, parece que tem uma competiçãozinha de montagem. Como é que funciona? Isso! Temos alguns kits que trouxemos, que são uns robôs que nós mesmos fazemos com as impressoras 3D e materiais reciclados, onde você pode aprender mais sobre a montagem dos nossos robôs e dos nossos kits, e saber como utilizar no dia a dia alguns robôs em alguns projetos. Agora me fala aí, como é participar do URA? Como é que você se sente participando do URA? É uma experiência incrível. Já vai fazer quase dois anos que eu estou dentro do URA, como monitora, e agora entrando na equipe do hardware. E o URA me proporcionou muitas coisas, desde entrar dentro da sala de aula, conhecer os alunos, ver como é trabalhar com eles, tanto com crianças, professores e graduandos, que são as três turmas que temos hoje em dia, até participar de eventos como o URA, ter contato com o público, com empresas, fazer parcerias. E é uma experiência extraordinária, sem contar que eu conheci muitos amigos, que hoje eu considero como minha família. E quem quiser encontrar a URA, o que é que faz? Então, temos o nosso Instagram, que é um robô por aluno, ou então pode entrar em contato com a gente, dentro da UFRN, e temos os nossos cursos de extensões, que funcionam todo início de semestre. Temos as aberturas para os nossos cursos de graduandos, ensino médio e professores. O ensino médio é focado na Olimpíada Brasileira de Robótica, e graduandos e professores são para aprender mais sobre Arduino e programação em C++, e aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Que massa! Tem cursos presenciais também, que acontecem assim, onde? Os nossos cursos acontecem na UFRN, dentro da ECT, e algumas vezes fazemos parcerias com as escolas, atualmente temos parceria com o FLOCA, onde nos deslocamos para ir fazer algumas palestras, oficinas, e até mesmo participar de feiras de ciências, e levar os nossos conhecimentos, e também algumas coisas que fizemos dentro do URA, projetos de alunos, ou até nossos, para que todo mundo possa ver, ou conhecer um pouco do que fazemos, e aprender mais sobre a programação e a tecnologia. Que show, Emily! Muito obrigado, Aquiles está me chamando agora! Eu te agradeço, foi um prazer conhecer vocês e apresentar a URA. Até a próxima! Valeu! Não tem como, cara, os eventos de robótica são os melhores, e quando tem, a gente tem que aproveitar, né? Eu espero que vocês tenham gostado, que não deu para falar com todo mundo, obviamente, muita gente, no geral, muita gente mesmo, a parte de robótica, a que ficou um pouquinho mais longe lá, do meio lá da geral, do evento, do GoRN, mas muita gente passou por aqui, aproveitou, gostou bastante, com quem eu conversei, a resposta foi essa, gostaram, amaram. E é isso! Grande abraço a todos, e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho